Mas como é que tá a rifa? Vem cá, Marinal, fala da rifa aí. Eu vim tirar uma foto pro senhor. Sim, mas diga da rifa. A rifa nós estamos vendendo. Você ainda tá vendendo? Tá com a tarifa. Dez por cinco. Eu vou querer então seis da dez, né? É. Muito bem, Marinal. Agora, calma, divulgue, divulgue, vai sair no blog já já a sua divulgação. Diga, você tá fazendo a rifa de quê? Um kit da Boticário. E pra quê? Pra quê? Sim. Pra ajudar uma criança. Muito bem. Parabéns, Marinal, pelo trabalho de solidário. Vamos colaborar. E as meninas tão aqui inquietas. Vamos sair, vamos circular, vamos circular.